Qual é a atriz que você sente mais falta de ver nas novelas? A Ana Brenda Contreiras, a Maite Perrone ou a Sílvia Navarro? Eu fiz uma pesquisa aqui no Clube de Membros, o Ibope Use, todo mundo votou, tem gente de várias partes do Brasil, pra gente descobrir qual dessas três tem feito mais falta. É a Ana Brenda Contreiras. Ana Brenda Contreiras. Em primeiro lugar está a Maite Perrone. É a Maite. Com certeza é a Sílvia Navarro. É a Sílvia Navarro. O que eu vou falar agora vai parecer que eu sou velha, mas vou falar assim mesmo, eu não assisti nenhuma novela inteira da Ana Brenda Contreiras, porque a Ana Brenda não é do meu tempo. Todas as novelas que ela fez, assim, eu gostei de todas. E também admiro muito a Ana Brenda Contreiras, porque ela lançou a própria linha de shampoo dela. Mas é claro que eu já assisti alguns capítulos das novelas que ela fez, por exemplo, Coração Indomável. E eu achava que ela editava moda em Coração Indomável. Cada dia é um vestido diferente no cassino. Que é uma novela, assim, que o povo adora, né? Mas eu, sinceramente, achei essa novela um circão. Para mim, ela regrediu muito. Também só pega novela com direção porca. Não gostei muito das novelas que ela fez. É muita química com os atores. Até por amar Sinley, eu gostei também, para assistir quando ela morreu. Os personagens da Ana Brenda que eu mais gosto é Mari Cruz e Aurora. Assisti também a série que ela fez na Netflix. Vejo que ela está se desafiando, fazendo coisas diferentes, mas tive pouco contato com as obras dela. Para mim, ela não avançou mais como atriz. Ela parou naquele lugar mesmo onde estava. É por isso que o povo diz que o amor é burro, é cego, é mudo. Porque, de fato, se você for parar bem para analisar, a maioria das novelas dela, realmente, era assim de você chorar na grade, igual o Gabriel Soto. Eu acho ela linda, maravilhosa, talentosa. Sinto falta da Ana Brenda contra elas também, mas sinto mais da Silvia. Agora, uma coisa é certa. Ela tem um carisma monstruoso. Prova disso é que, mesmo as novelas dela sendo, assim, um farofão, acabou fazendo muito sucesso e o público meio que a abraçou. Ela é muito carismática, ela preenche a tela, mas só entrega aquilo, sabe? O automático de sempre, não tem muitas técnicas. A boa notícia para os fãs é que a Ana Brenda já tem o seu retorno garantido. Ela vai voltar numa novela em 2023. Janeiro vai estrear, juntamente com o Fernando Colunga. Até fiz um vídeo aí, porque o povo estava comentando que ele estava meio passado para ser parromântico dela. Assista lá o vídeo para você dar a sua opinião. Então, sendo fã, não se preocupe que a Ana Brenda está voltando. Estou ansiosíssima para assistir ela na próxima novela agora, a El Conde. Espero que ela também tenha química com o Fernando Colunga. E a Maitê Peroni e o Ziel, nossa, que evolução! Se você comparar a Malu, de Cuidado com o Anjo, e a última série, agora que ela fez, Desde o Sombrio, você vê uma evolução muito grande como atriz. Gosto muito dela, tenho uma ligação muito especial com as obras dela. Acompanhei ela desde a primeira novela. Eu acho ela uma atriz muito boa, e cada vez mais ela tem se esforçado, melhorado na atuação. Apesar de ser muito fã de RBD, gostar da Maitê Peroni, mas aquelas novelas de comédia, não dá, não consigo assistir. Eu prefiro ela cantando ou na série O Escuro Desceu. Ou seja, você lembra de Cuidado com o Anjo, né, gente? Quem não lembra do parto de calçadinhas, quem nunca pariu ali com a calçadinha apertada da C&A, ou então quando ela atropelou um carro, ou então ainda em Triunfo do Amor, quando ela foi limpar um vidro e se estabacou no chão. Olha, é assim, cada cena que a gente morde e dá risada, mas não tem problema, porque a química dela, com um senhor descarado, chamado William Safado Levi, a Ave Maria, o povo adora aí esse casal. Por isso que tem os Levi Rones, que quer ver os dois juntos. Então ela marcou muito a minha infância, a minha adolescência, e fico muito feliz que ela esteja nas plataformas digitais também, porque lá ela pode interpretar personagens diferentes, versáteis, coisa que dificilmente ela conseguiria na televisão aberta. A gente não pode esquecer que a pergunta do Ibope Uzi não foi qual é a atriz que você mais gosta, foi a atriz que você mais sente falta de ver nas novelas. E aí você vê como o carisma da Maitê é forte, porque o povo está sentindo falta das novelas dela, de vê-la nas novelas, mesmo as novelas que ela fez, sendo uma pior do que a outra. O Uzi é o que boca do inferno que tu tem. Não, gente, mas bora combinar que era ruim, eu digo assim, no sentido técnico e tal. Apesar que também essas cenas muito loucas que tinha nas novelas dela, acaba sendo muito engraçada, tá aí. Isso dá pra gente sentir falta. E eu acho que outra coisa que faz os fãs sentirem mais falta da Maitê nas novelas, não é nem tanto assim das novelas em si. Eu acho que é falta de ver ela interpretando juntamente com o William Levy. Porque, como eu falei, os fãs querem ver os dois juntos. Gente, por favor, larga a cachaça. Eles não vão voltar a trabalhar juntos. Sem falar que, se for comparar esses filmes de agora com as novelas de antes, a gente saiu no lucro. É muito melhor acompanhar essa série que ela está fazendo agora, do que as novelas que ela fazia. que vamos combinar, né? Eu acho que, coitada dela, a gata, gente. O que foi a gata, aquela novela? Menino do céu, não sei se ela fez feitiço pra produtora que chamou ela pra fazer aquela novela. Ela tinha que se enfeiar toda, e botava lama, e botava não sei o quê, com aquele mega ré temerário. Não sinto tanta falta da Maitê, porque ela sempre tá nos streamings. Agora eu também preciso ser justo. Não é só os fãs que ficam criando essas esperanças, assim, do nada. A Maitê dá corda pra manga, porque ela vai dar entrevista, e o pô pergunta, e tu vai voltar a fazer novela, Maitê? Aí ela fala, ah, eu quero sim, as novelas me deu muito. Gente, duvido. D-U-V-I-D-O-D-O, duvido. Na verdade, imagina, quem é que vai querer fazer uma novela se ela já tá fazendo projetos, digamos, com mais qualidade técnica do que aquelas novelas que ela fazia? Até tem novela com muita qualidade, muitas da Televisa. Mas ela pegou uma produtora, menina, que era só lixão da Mãe Lucinda. Na minha opinião, essa história aí é a Maitê pega na mentira. Agora, se você tá com saudade dela, não se preocupe também. Ela não vai voltar a fazer uma novela da Televisa, muito longa e tudo mais, mas ela vai fazer uma produção pra Netflix, que é remake daquela novela, Laços de Amor. Nessa novela, ela vai fazer papel de três, que é pra dar já um overdose na falta que o povo tava sentindo da Maitê. Agora ela vem em doble tripla. Ela tá lançando músicas e como eu consumo os produtos dela, acaba que eu não fico sentindo tanta falta. E a Silva Perfeição Nabarro? Ela é uma pessoa incrível, tem um carisma inigualável. Essa sim tá fazendo falta, pelo menos pra mim. Eu poderia já cantar aquela música. Como é o nome da cantora, esqueci o nome da cantora, mas assim, a gente tá fazendo falta. Falta pra você. Falta pra você. Gosto muito dela, acho ela muito autêntica, com muita personalidade. Ela é talentosa. É uma excelente atriz. No meu ponto de vista, a que tem a melhor técnica é a Silva Nabarro. Ela tem domínio da técnica. Ela é boa na comédia, é boa no drama. Tudo que ela se propõe a fazer, ela faz de forma espetacular. Silva Nabarro sempre foi muito boa atriz. Todos os trabalhos que eu vi dela, ela tá muito boa. Ela é belíssima, mas não é só um rostinho bonito. Quando ela faz um personagem, a gente realmente consegue acreditar que ela é aquele personagem. Pra mim, a que interpreta melhor é ela. Por trás da atuação dela, tem muito estudo, muita dedicação. É um exemplo de profissional que sempre busca melhorar e se desafiar. Na minha opinião, a Silva Nabarro poderia estar aqui na sombra, bem tranquila, porque eu acho que ninguém rouba o protagonismo que essa mulher tem nas novelas mexicanas dos últimos 10 anos. Quando eu conheci a Silva Nabarro, na verdade, eu já conheci muito tarde, porque ela apareceu na Televisa precisamente no tempo que eu tinha parado de ver novela mexicana. Tá fazendo mestrado, tá fazendo doutorado, né meu povo? Então eu só voltei agora, depois de 20 anos aí no canal no YouTube, que eu voltei a ver as novelas mexicanas. O Alisson, que é um inscrito aqui do canal, ele me indicou a novela Amor Bravil, isso no início do ano passado, né? Que foi quando o canal começou. E aí eu fui ver essa novela, mas eu só fui ver realmente ali pra dar uma olhadinha e pronto, só pra comentar pra ele, né? Se eu tinha gostado e tal do que eu vi. Menino, eu assisti o primeiro capítulo, eu assisti o segundo. De repente, estava eu viciado. A primeira novela que eu assisti dela foi Meu Coração Meteu. Minha parte, eu votaria na Silva Nabarro. Sinto muita saudade de me viciar numa novela, como eu me viciei com Amor Bravil, que tinha toda aquela tensão entre ela e o protagonista. Você quer ver os dois juntos. E a novela que eu mais gosto é Quando Me Apaixono. Acho que a que eu menos gosto é a Silva Nabarro. Não sei, não me pegou, embora eu assista as novelas com ela. Eu acho que ela faz muito menos papéis cômicos. Ano passado ela fez uma, La Suerte de Loli, mas é aquela coisa, né? Uma andorinha só não faz verão, porque La Suerte de Loli tem um grande problema. Tramas paralelas nossas. Agora estou assistindo Caíra em Tentacion, no Globoplay. Estou gostando, mas não sou grande fã dela, entendeu? Novelas como Caíra em Tentacion, La Candidata, são novelas muito diferentes para os padrões da Televisa. Tanto no sentido técnico, como principalmente no sentido de roteiro. E eu acho que, embora essas novelas deem menos audiência, são necessárias para a Televisa mostrar que ela também sabe fazer esse tipo de produto. Veja só, a novela de maior sucesso da história da Sílvia na Televisa foi Meu Coração É Teu, de Juan Osório. Uma novela que é bem assim, uma farofona mesmo. Ou seja, o que isso significa o Zé? O que o ser humano realmente não vale? Uma Cachaça. E além disso, tem a questão da memória afetiva. A maioria das novelas que eu assisti com ela, eu assisti com a minha mãe. E quem foi o Zé que ganhou a bodega dessa enquete? Olha, disparado. Quem ganhou foi a Sílvia Navarro. E não tenho nada a ver com isso, porque a votação foi feita pelo YouTube. Não tem como burlar a votação aqui. Então ela ganhou de disparada. Enquanto que as outras ficaram ali, né, meio que empatadas. As duas também foram muito bem votadas, na minha opinião. Mas Sílvia Navarro ganhou. E na minha modesta opinião, merecidamente. Não sei você, se você está contra ou a favor desse resultado, escreva aí embaixo nos comentários. E se você quiser participar do próximo Ibope Use, é só você participar aqui do Clube de Membros. No plano mais barato, que é 1,99. Eu mostro para vocês lugares bonitos de Portugal, como esse daqui. Agora eu vou gravar um vídeo para colocar semana que vem no Clube. Contando a história de uma prostituta lá da minha cidade. A prostituta mais famosa. Que eu me encontrei com ela uma vez. Enfim, eu vou contar. E o próximo Ibope Use, para você se animar a participar, será... Qual é a novela mais amada do Brasil? Eu não estou dizendo a melhor, a que teve a melhor interpretação, a melhor fotografia, não. A mais amada. E amor é aquela coisa, né? A gente não tem razão nenhuma. A gente ama porque ama. As opções serão a Usurpadora, Maria do Bairro, Rebelde, a Feia Mais Bela ou Cuidado com o Anjo. Para participar do Clube de Membros e mandar o seu vídeo, é só você clicar aí embaixo que está escrito Seja Membro, tá bom? Ou então eu vou deixar o link aí no primeiro comentário. E enquanto o próximo Ibope Use não chega, você pode assistir aqui, olha, essa playlist que tem os Ibope Use que já tivemos, tá bom? Assista aí, se inscreva na boneca do canal, dê o like. Acabou o Marginal, tá bom? Acabou o Marginal.